Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do ambo fazem alegria. Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas estrelas letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fuga irá, vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de sumar. Somam beijos com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar. Soltam ao céu as estrelas já inscritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fuga irá, vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novas. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fuga irá, vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fuga irá, vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.